Fala aí, coronas de volta e nesse vídeo, pessoal, tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo muito fera de Roblox, galera, isso mesmo E bom, antes do vídeo começar, só queria falar, galera, que hoje eu tentarei escapar de um ataque de tubarão assassino, isso mesmo Então, antes de começar o vídeo, aproveita agora e clica no gostei daquela voadora joinha e bora pro vídeo Ok, galera, vamos lá então, cá estou eu, olha só, eu tenho uma espada, eu tenho também um negócio, eu tenho um barco, tenho uma lanterna aqui, ó E também tenho uma vara de pescar, então, vou ficar com a espada na mão, galera, e vamos dar uma exploradinha Mano, olha essa música, velho, meu Deus do céu, tem uma placa aqui, galera, perigo, nossa, tubarões perigosos, meu Deus, galera, ferrou Tá, tem um bote aqui, meu Deus, ô louco, tem um tubarão bem aqui, velho, até caraca Tá, ah, eu posso, como é que eu, como é, meu Deus do céu, eu tô com medo desse tubarão aqui, galera, será que eu consigo bater nele? Ô, louco, eita, caraca, o cara, nossa, meu Deus, tá, eu, eu, meu Deus do céu, ah, peraí Beleza, galera, ok, vamos entrar nesse barco aqui, então? Não, eu quero dirigir, mano, aí, como é que eu dirijo esse barco? Ah, peraí, eu quero colocar um barco aqui, galera, aí, beleza, peguei o barquinho vermelho que é o meu Não, senta nele, aqui, aí, boa, galera, beleza, mano, tô no meu barquinho boladão agora aqui E vamos lá pro meio do oceano mesmo, vamos dar uma explorada aqui, o que temos, galera? Tem tipo uma ilhazinha aqui, que tem um cara, olha, tem uma mulher aqui Oi, e aí, cadê um passeio no meu super barcão? Ó, ó, olha como é que eu estacionei Vem cá, ok, ela me ignorou, galera, ok, beleza, então, né, mano? Vamos voltar aqui, então, e vamos tentar, mano, sobreviver ao ataque de tubarões Tem uma outra ilha, ó, tem um tubarão bem aqui, será que dá pra atropelar ele, mano? Eu vou atropelar o tubarão, galera, vamos lá, atropela o tubarão, vai Beleza, galera, tá, ok, mano, esse tubarão aqui é gigantesco É uma baleia, nossa, meu Deus, tem um tubarão aqui, o último da baleia, caraca Vai, bate, bate, isso, eu tô batendo nele, droga, eu morri, galera Tá, mano, bom, aparentemente, eu não sei muito bem como eu vou matar o tubarão Aqui tem uma loja que a gente pode comprar algumas coisas Dá pra comprar, eu quero comprar, tipo, uma parada que dá pra jogar, mano Ah, não, isso dá pra comprar comida aqui, eu não quero comprar comida, velho Eu quero comprar coisas que eu possa atacar Deixa eu ver, ah, não, isso quer pra comprar moedas, eu não quero comprar moedas Eu queria, tipo, será que eu tenho que matar o tubarão só com uma espadada, velho? Mas vai ser muito difícil matar um tubarão com uma espadada, né, galera? Bom, vamos observar esse cara aqui, ele está lutando como uma baleia, é isso mesmo? Meu Deus Nossa, o tubarão aqui, tubarão aqui Bate, 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 bate O cara morreu aqui, droga, isso, isso, vai, vai, vai Caraca, eu tô batendo nele, será, mano? Eu não sei Vai, galera, vai, galera, vai, galera Beleza, mano Caraca, mano O tubarão sumiu? A gente já matou o tubarão? Caraca, a gente já matou o tubarão, galera Beleza, mano, matamos o tubarão, ok, né Tá, será que vai vir mais um pra cá, mano? Eita Meu Deus Vai spawnar um Megalodon, mano O que que é isso? O que será que é esse tal de Megalodon? Nossa É um tubarão gigante, galera, olha aqui Caraca Meu Deus, eu vou morrer Vem cá, barco, me ajuda Ufa Me salvou, velho Meu Deus Olha o tamanho Caraca, o tubarão bateu no barco Olha o tamanho desse tubarão, pessoal Eita Caraca, agora eu tô controlando o barcão Que louco, mano Tá Ok, bom Vamos observar aqui a batalha Tem uma galera aqui Nossa Tô em cima da vela Meu Deus O tubarão tá comendo ele Sai, sai Vai Galera, eu quero ajudar a matar esse Megalodon aqui, mano Ah, droga Morri Caramba, galera Ele é muito difícil, velho Tudo bem, voltei Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá Eu quero matar esse Megalodon aqui, velho Que é um tubarão gigante Assassino Vamos lá Eu quero ajudar os meus amigos Nossa, agora tem, tipo Tem um tubarão normal E tem um tubarão gigantesco aqui Como é que eu mato, velho Não é possível Eu tô querendo dar espadada nele aqui, ó Mas eu acho que eu não tô conseguindo dar Será que ele fica... Ah, mano, peraí, ó Vai Vai, bate Vai, eu vou ficar pulando aqui, mano Eu vou ficar pulando e batendo em você, seu safado Isso Nossa, eu tô em cima do tubarão gigante, galera Se liga Morri de novo Caramba, tem um pirata aqui Esse cara... Oi Ei, você vai fazer alguma coisa? Então nós estamos no tesouro do pirata aqui Aparentemente não tem nada Não serve pra nada Eu só quero lá Eu só vou acabar esse vídeo, galera Quando a gente tiver matado Esse tubarão gigantesco aqui Vamos lá, então, mano Foi Eita, caraca Já tem outro tubarão atrás de mim também Meu Deus do céu Não posso nem ficar em paz aqui, mano Aqui Beleza Tá aqui o tubarão gigante Nossa senhora Eita, caraca Ele tá voando Caraca, galera Como assim? Ô, louco Que isso, mano O tubarão tá voando Você tá maluco, velho Vai Ah, tem um tubarão pequeno aqui também Vou ficar batendo na sua cabeça Seu safado Até você morrer Vai Caraca, ele não falece Só eu Beleza, pessoal Ele já tá com... Ele tá com 8 mil de vida Sendo que ele tinha 22 Ou seja, ele tá com menos da metade da vida já, galera Então, vamos lá Vou colocar meu barquinho aqui E vamos lá, galera Cadê? Caraca, meu barco não anda, velho Oxi Tudo bem Cadê? Cadê? Aqui, ó Beleza Olha lá Ele tá aqui, galera Vamos lá Vamos bater nele Bate nele Isso 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 Tô batendo Tô batendo Vai, meu filho Toma Toma espadada Eu vou morrer, mas depois eu vou me... Eu vou renar Mano, ele é muito forte Vamos lá, galera Nossa, esse cara aqui tem uma espada gigantesca, velho Eu só tenho uma espadinha mal humilde aqui, mano Olha lá 6 mil de vida, galera Ele tá com 6 mil de vida Vamos bater nele Isso Vamos bater nele Ai, meu Deus Nossa senhora Olha só Caraca Nossa, era uma baleia aquilo ali, velho Meu Deus Tem muito bicho aqui nesse mar Aí, matou Nossa, o cara tem uma espada muito forte, velho Olha só O Megalodon tá lá Ele tá com 6 mil de vida, galera Vamos matar desse safado aqui Vem cá Cara, cara, você vai morrer Você vai morrer Olha a espada que essa menina tem, velho Meu Deus Nossa Vai Bate Bate Meu Deus Ele é muito forte, galera Vamos voltar Vamos voltar aqui Nossa, tem uma baleia aqui, mano Sobe aqui Ah, não consigo subir Vamos nadando, então Isso Tem uma baleia aqui Meu Deus O tubarão veio em cima de mim Por quê? O que eu fiz pra você, velho? Sai daqui Ai Nossa, mano Não quero morrer, não Dá licença aqui, galera Deixa eu ir embora daqui, mano Isso Boa Caraca Meu Deus Ele é muito poderoso, pessoal Muito mesmo Meu Deus, galera Será que a gente vai conseguir matar ele ou não? Nossa Ele tá com 3 mil de vida agora, mano Ele tá com 3 mil só Daqui a pouco a gente consegue matar ele Beleza Vamos lá Caraca O tubarão é muito gigantesco Olha só Caraca Ele fica dançando no mar afora, galera Beleza 2 mil de vida Boa, mano Vamos lá Nossa Ele foi pra muito longe Caraca Olha o pulo dele Meu Deus Ele voa, mano Eita, caramba Olha o tubarão que voa Meu Deus Olha que negócio sinistro, galera Ai Sai daqui, tubarão Sai daqui Tubarão tá aqui Vai, mata, 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 mata Vai Vai Isso Bate nele Aí Matamos ele, galera Matamos o tubarãozinho E tem esse megalodon que tá com Nossa Uou Ha ha Derrotei, galera Boa, mano Consegui matar o megalodon aqui Que é o super tubarão gigante Olha só Nossa Ele dropou um milhão dessas coisas aqui Olha só que legal, galera Caraca Que louco Vou até botar meu barcão agora aqui Barcão vermelhão Vou dar até uma voltinha agora, né, galera Porque, mano Agora Eu tô boladão, hein, galerinha Quer subir no barco? Não quer não, né Nossa, vai Vai Vou atropelar o tubarão aqui Atropela o tubarão Atropela o safado Nossa Que louco, galera Conseguimos matar ali o tubarão gigantesco assassino Tudo bem Vou dar uma voltinha aqui, então Deixa eu dar uma voltinha aqui Pra explorar um pouco Vamos ver se tem alguma coisa Nessa Nesse mar aqui Tem essa ilha aqui O que tem nessa ilha, galera? Será? Deixa eu ver Ahn Ok Ah A gente pode comprar Fazer uma casa na ilha, galera Olha que legal Já tem algumas pessoas fazendo casas aqui nessa ilha O que é bem interessante Tem uma outra ilha lá que parece ser mais legal, mano Deixa eu subir aqui Pera aí Beleza Vambora Olha essa outra ilha aqui, galera Olha que louca Olha que legal, mano Tem essa outra ilha aqui Olha só Caraca Essa ilha aqui tem tipo Uma casa Sei lá Um parquinho Oi, barco Fica aí Nossa, meu barco foi embora Meu barco tá andando sozinho Olha que legal, galera Aqui tem tipo umas fogueiras Na praia Tem uma casa Olha, dá pra gente trocar as coisas aqui Que legal Meu Deus Tem um monte de coisa Nossa Olha isso, galera Meu Deus Que louco Olha, vou colocar a boainha também Haha Agora eu fiquei sexy, hein Agora eu fiquei bem charmoso e elegante, galera Beleza, mano O que temos aqui? Olha, tem um barman aqui também A gente pode pegar algumas Tem uma água aí, por favor? Uma água, senhor Não? Tá bom Vou embora, então Meu destino é matar tubarões Apenas isso, galera Deixa eu ver Cadê o meu... Nossa Ah, meu barco tá ali, né Minha super lancha Boladona linda e maravilhosa Acho que ela tá bem aqui Ah, ela tá ali Eu tô vendo a pontinha dela Vai, meu filho Corre Corre Bom, vamos lá Vamos lá que eu quero matar mais um tubarão, galera Eu quero escapar e conseguir Matá-lo ao mesmo tempo, né Então Beleza Dá uma rézinha aqui Boa Iha Vamos Eita, caraca Encalei Droga, mano Encalei a minha lancha, galera E agora? Como é que eu saio daqui, velho? Sai daqui, lancha Vai, empurra ela Empurra, empurra, empurra Empurra a lancha Ok, galera Eu acabei de encalhar a minha lancha, velho Que droga Beleza, pessoal Voltei aqui, mano Vamos ver se eu consigo encontrar o outro tubarão Olha o que temos aqui Ai, caraca Ô, louco Pera aí Aí Aqui Tem um tubarão aqui, galera Agora é a missão Pra atacar esse tubarão aqui, mano Vamos lá Todo mundo atacar Vai Tuts Tuts, 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 tuts Vai Mata 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 Ai, caraca Cadê o tubarão? Sunil Nossa Tá embaixo do barco Meu Deus Tá aqui Tá aqui Tá aqui Matamos Boa, galera Derrotamos esse tubarão Vamos lá Eu subi no barco aí, minha filha Calma aí Ô, caramba Verdura Tá me afogando Aí Beleza Vamos lá Pode acelerar o barquinho agora Pode acelerar o barco, minha filha Isso aí Nossa, tá entrando água nesse barco aqui, hein Ele não está muito confiável, não, galera Mas tudo bem Nossa Olha lá Nossa, o tubarão ali Aqui Tubarão aqui Vai Ataca 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 Mata 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 Isso Vai 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 Isso Caraca Vai, meu filho Mata ele, galera Tomara que eu não morra, mano Só quero matar esse tubarão aqui Mas a minha espada é muito fraquinha Droga, morri Bom, pessoal Mas enfim Esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de Roblox Vocês estão amando muito Então se querem mais Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no canal Até o próximo vídeo E tchau Tchau